Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a síndrome da bexiga dolorosa, que é aquela dor na bexiga que incomoda tanto muitas pacientes que nos procuram no consultório. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. Bom, a síndrome da bexiga dolorosa ou síndrome da dor pélvica crônica ou cistite intersticial é uma causa de dor na bexiga muito comum, que leva muitas pacientes ao consultório, certo? E ela é definida por uma sensação de dor, de peso aqui na região pélvica, no baixo ventre, como é conhecido também, e que é associada também muitas vezes a sintomas miccionais, né? Como aumento da frequência urinária, ardência para urinar, e esses sintomas eles devem persistir por mais de seis semanas e não podem estar associados à infecção. E esse quadro, como eu falei, é muito frequente no nosso consultório também. E é uma paciente que já passou por diversos médicos, diversos colegas, já fez diversos exames, não encontrou nada, ela já chega inclusive desgastada no consultório, referindo esse quadro de dor, né? Os exames não mostram nada e a paciente já chega aflita e ela refere também, uma característica importante do quadro é que a dor piora quando a bexiga está cheia e melhora quando a bexiga se esvazia, né? Pelo menos parcialmente a dor melhora quando a bexiga se esvazia. Isso é uma característica importante desse quadro. E esse problema atrapalha muito a qualidade de vida da pessoa, né? Da mulher. Como eu disse, elas já estão desgastadas, já chegam desgastadas muitas vezes no consultório por causa dessa dor, né? E ele ocorre geralmente em mulheres brancas, né? Por volta dos seus 40 anos de idade. E qual que é a causa deste problema? Bom, a gente sabe que a etiologia, né? A causa disso é multifatorial, que a gente conhece. Existem diversas teorias para tentar explicar o mecanismo de início da cistete testicial, da síndrome da bexiga dolorosa. O que acredita-se é que ocorra uma lesão do epitélio da bexiga. O epitélio é aquela camada interna da bexiga que protege ela do contato com a urina. Então o que acredita-se é que ocorre uma lesão desse epitélio e isso ativa células de defesa do nosso organismo, conhecidas como mastócitos. Isso gera uma reação inflamatória ali no local, gerando esse quadro de dor. E isso fica sendo perpetuado. Toda vez ali que a bexiga se enche, fica sendo perpetuado esse mecanismo por bastante tempo na paciente. E o diagnóstico desse problema, dessa doença, é um diagnóstico que a gente chama de exclusão. Você pesquisa outras coisas, outras causas de dor e acaba excluindo elas, não acha nada e acaba ficando como diagnóstico da síndrome da bexiga dolorosa, né? Não existe nenhum exame específico que vá dizer que é a síndrome da bexiga dolorosa, cisto de testiciário. Então você exclui as outras e acaba ficando com esse diagnóstico, né? O que você deve pesquisar, por exemplo, são causas ginecológicas de dor, por exemplo, como varízes pélvicas, como atrofia vaginal, infecções ginecológicas ou ainda, por exemplo, tumores pélvicos na paciente, dismenorréias, que são dores associadas à menstruação. Tudo isso você deve pesquisar na paciente e excluir essas causas também. Existem também medicamentos que podem causar quadros de cistite, por exemplo, como a ciclofosfamida, que é um medicamento usado para tratar doenças autoimunes, né? Alguns anti-inflamatórios também podem dar cistite. O AS, né? A aspirina também pode dar. O alopurinol, também que é um medicamento usado para tratamento de gota, né? De elevação do ácido úrico, também pode causar quadro de cistite. Outra coisa que a gente deve pesquisar na história dessas pacientes é a associação dos quadros de dor com estresse, né? Com momentos de estresse, de aflição, de ansiedade. Então, às vezes, você pergunta para a paciente, ela relata isso, que piora os sintomas nesses momentos. Também é importante procurar esse fator nas pacientes. Outras coisas que nós devemos pesquisar são outros fatores como trauma, por exemplo, como cirurgias pélvicas ou ainda a radioterapia. A paciente teve um tumor ginecológico, um tumor pélvico, fez radioterapia. Ela pode ter dor pélvica, pode ter dor na bexiga também. A gente deve pesquisar também comorbidades, por exemplo, como fibromialgia, que é uma doença que dá dor em várias partes do corpo. Outro problema que a gente deve pesquisar é uma síndrome do intestino irritável, que pode também dar uma dor pélvica, simulando esse quadro de síndrome da bexiga dolorosa. Então, de exames complementares, a gente deve solicitar também exames de urina, urina rotina, para ver se tem sangue na urina. Pesquisar também uma urocultura, solicitar uma urocultura para ver se tem bactéria na urina. Se a paciente for fumante, por exemplo, a gente pode solicitar também uma citologia oncótica da urina, que é um exame de urina para ver se tem células cancerígenas na urina. A gente sabe que os quadros de alguns tumores urológicos, alguns tumores de bexiga, por exemplo, eles podem dar quadros de dor na bexiga, de irritação, sintomas miccionais. Então, se a paciente for fumante, é bom a gente investigar isso também. Caso a paciente apresente disfunção miccional, o que é isso? Por exemplo, uma dificuldade para urinar associado, a gente pode lançar mão do estudo urodinâmico. É um estudo mais invasivo, que vai trazer um pouquinho mais de desconforto para paciente, mas ele pode ser útil nesses casos, por exemplo, que a paciente tem uma dificuldade para urinar. Outro exame mais invasivo é a cistoscopia, que é uma endoscopia da bexiga. Você entra com aparelho e olha dentro da bexiga por uma câmera. Então, esse exame pode auxiliar. Ele não vai ser um exame essencial, né? Muitas vezes, inclusive, ele não vai fazer diferença para paciente, entendeu? Mas, em alguns casos mais raros, ele pode encontrar uma lesão que chama úlcera de Rahner, que é uma lesão mais característica da cistite intestinal. Mas é mais difícil você encontrar esse tipo de lesão na cistoscopia. Então, na imensa maioria dos casos, na nossa prática diária, a cistoscopia não vai ajudar muito. Ela vai achar, pode achar, achados inflamatórios inespecíficos, que não são específicos da cistite intestinal ou síndrome da bexiga dolorosa. Além disso, nós devemos solicitar exames de imagem, por exemplo, como ultrassom e, eventualmente, uma tomografia em casos mais graves, né? Mais recidivados. Então, a gente pode lançar a mão desses exames de imagem para ver se a gente encontra algum tumor, alguma massa pélvica, algum outro fator anatômico que esteja causando esse quadro de dor. Com relação ao tratamento, bom, não existe cura da cistite intestinal, da síndrome da bexiga dolorosa, mas existe um controle. Geralmente, esse problema é marcado por surtos e remissões, períodos de piora e de melhora. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que começar primeiro com a terapia comportamental, orientando a paciente, né? A gente manda a paciente praticar a atividade física, cessar o tabagismo, que a gente sabe que o tabagismo também é um fator que pode deflagrar esses quadros. Orienta também a paciente a reduzir o nível de estresse, né? Que a gente sabe que está muito associado aos quadros de cistite intestinal. Tentar evitar situações estressantes no dia a dia. Eu sei que isso é difícil, mas a pessoa tem como procurar fazer isso também. Com relação à dieta, a paciente deve evitar alimentos que contêm cafeína, deve evitar o consumo da cafeína, de café, evitar o álcool, evitar o uso de bebidas gaseificadas, adoçantes, pimenta, bebidas ácidas, como alguns sucos, por exemplo, corantes. Tudo isso, ainda que tenham evidências fracas na literatura, né? Isso pode estar associado a uma piora do quadro. Então, a gente deve orientar a paciente a evitar esse tipo de alimentos. E, inclusive, na anamnese, a gente perguntando para a paciente, não é raro a gente encontrar um desses alimentos como sendo gatilho para o quadro de dor delas. E se for encontrada, por exemplo, alguma disfunção do assoalho pélvico, a gente pode encaminhar essa paciente também para fisioterapia que ela pode se beneficiar desse tratamento complementar. Certo, pessoal? Então, é isso. Hoje eu queria falar da cistite intestinal, síndrome da bexiga dolorosa, né? Queria falar o que é, como é que ela se apresenta e falar um pouco do diagnóstico e da terapia comportamental. Nesse vídeo, eu falei sobre isso. Num próximo vídeo, eu vou abordar a terapia medicamentosa, que também é muito interessante vocês saberem e a gente utiliza muito também na prática clínica. Certo, pessoal? Então, é isso. É isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima!